E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jogos Aleatórios. E hoje estou fazendo esse episódio duplo na coleção do Autos Collection e dessa vez eu vou gravar o jogo de Autos Odyssey, que é esse daqui. O Autos Odyssey, que é o segundo jogo da franquia Auto, no episódio anterior vocês viram jogar o The Autos Adventure e agora hoje eu vou jogar o segundo jogo da franquia, que é o The Autos Odyssey. O The Autos Odyssey que é de 2018 e o primeiro Autos Adventure lançou alguns anos atrás, eu não lembro que ano exatamente é, mas hoje pela primeira vez eu vou testar esse jogo do The Autos Odyssey. Então vamos fazer essa brincadeira aqui. Então eu já convoco vocês para deixar o like e compartilhar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, nos ajude a progredir ainda mais canal na nossa meta de chegar a 10 mil inscritos. Eu vou apertar aqui e vamos começar. Tá aí! E aí, essa cutscene aqui de introdução do The Autos Odyssey, começou bem bonito a introdução, então vamos ver como é que se joga isso aqui, se é bem parecido com o The Autos Adventure, como é que vai ser. Vamos apertar aqui no Play. É a mesma coisa. Ah, mas é no deserto agora. Welcome to the Endless Desert. Bem-vindo ao deserto interminável. É um lugar vasto e misterioso. Então vamos preparar para a jornada que vem à frente. Clique para pular as rochas. Ah, é a mesma coisa do The Autos Adventure, então não vai ter problema. As moedas, né, que vão ser úteis para atualizar algumas upgrades do personagem. Aperte e segura para dar o backflip. Nenhuma surpresa. Aterrissando depois de manobras, dá um speed boost, isso a gente já sabe. Quanto mais você cai, mais rápido você vai. E o mais longo que for, o seu cachecol irá crescer. Ok. Ah, agora é diferente. Pule no balão, na corda do balão e faça a manobra. E se equilibre, né. Cada truque realizado em uma corrente diferente irá multiplicar os seus pontos que você ganhar. Perfeito. O que que é isso? Uau! O campo de força de truques e buses permite que você destrua as rochas. Se eu entrar em alta velocidade, né. E nesse caso do Adventure era um lago congelado, que era tipo um campo de força. E agora é essa cachoeira aí. Ah, o aviso de perigo, ó. Ah, é um bem asco aqui, que eu tive problemas no Adventure. Eu acho que você está preparado para explorar por conta própria. Então vamos nessa. Vamos começar para valer. Bom, aqui tem quais são os segredos que você pode encontrar, quais são os requisitos que você pode desbloquear de acordo com os níveis. Para desbloquear provavelmente os personagens, né. Como a gente viu no Adventure. Então vamos começar essa bagaça. Chega de falar e vamos jogar. Vocês viram que apareceu uma espécie de furacão ali, né. Me ajudou a fazer um bomber click, uma boa manobra. Cara, adorei isso, hein. Agora os balões... ...dão a facilidade de fazer muitas manobras. Vai ser perfeito para isso. Flor de lótus... ...destroem rochas. E vocês podem perceber que ali no fundo já começa a mudar o cenário. E eu bati ali sem querer para a gente começar, né. Level 1. Completo. Vamos para o level 2. Viaja de 500 metros e uma descida. Destrua um pote. E pule sobre três rochas. Temos nove levels para desbloquear o personagem aqui. Vamos lá. Level 2. Olha só. Apareceu uma notificação aqui. Deixa eu ver. Olha só. Workshop. É a mesma workshop do Adventure. Só que agora vocês podem ver que tem uma diferença. Nós temos agora um lótus. Uma flor de lótus. No Adventure era uma peninha, né. Uma folha. Eu normalmente falo uma pelinha, mas era uma folha. Aqui o wingsuit. Aqui é um rádio misterioso. E uma prancha de sandboard. E um compasso. Ah, uma prancha de sandboard. Faz sentido para fazer manobras no deserto, né. Porque o que eu tenho é de neve. Só que está indisponível no momento, né. Mas os valores aqui são os mesmos, né. Do Adventure. Isso que é bom. Bom, vamos lá. Vamos jogar aqui de novo e passar por esses níveis. Vamos jogar aqui de novo e passar por isso. Vocês viram que o... A interação com o cenário tá lindo demais. Muito lindo. É, eu consegui já destruir um pote, né? Mas ali não tem problema, já desbloquei o nível 3. Olha só, foi tranquilo. Mas ao longo dos níveis que eu vou pegar pode ser bem mais difícil. Colete 50 moedas. É, bounce off a balu, pule em um balão. E faça 500 pontos em apenas uma descida. Vamos lá. Bom, eu desci mais de mil metros, 86 moedas. E agora eu tenho 200 moedas, ainda não dá pra comprar coisa. Nossa, mas eu fui burro, hein? Mas eu fui muito burro. Eu não vi a rocha. Olha só, tempestade de areia. Que da hora. Na verdade nem é tempestade de areia, né? É tempestade mesmo. Embora que... Pareça muito, né? É, eu já desbloqueei uma conquista, né? Eu já cumpri um requisito, aliás. Pular sobre um balão. Coletar 50 moedas, eu já fiz isso. E eu não vi qual era o outro. Eu esqueci. Ah, paciência. Mas eu espero que eu tenha passado, né? Vamos ver. Ah, eu tenho que fazer 500 pontos em uma descida. Ah, tá bom. Então vamos fazer de novo. Eu não vi direito. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Isso aqui é uma manobra, hein? Olha lá, de novo. Eu vou fazer de novo, olha lá. Nossa, que manobra. Ainda bem que esses valores ajudam, hein? Rapaz, eu achei que ia cair ali no penhasco. E vocês viram que eu peguei uma flor de lótus, né? Olha, eu peguei de novo, inclusive. E essa flor de lótus me ajuda bastante pra não... Sofrer dano, né? Por alguns segundos. Mas dá pra eu habilitar também. Que bela manobra, rapaz. Olha só, fiz o rock bounce. Eu tô mitando até agora. Nessa rodada agora. É, falei cedo demais. Eu caí ali, mas... Eu já passei de nível. Então vamos aqui. Nível 3 concluído. Fazer um backflip em um tornado. Pule sobre dois penhascos em uma descida. E caia fazendo um duplo combo. Vamos ver se eu consigo, né? Bom, 530. Bom, eu acho que eu vou fazer um upgrade aqui. Primeiro upgrade. Aqui o workshop, ó. Mostrando aqui as coisinhas, ó. Bom, eu acho que eu vou fazer um upgrade no lótus. Bom, já fiz o upgrade. Você pode ver que tem 6 níveis aqui. Level 1 ou level 6. Em relação ao imã de catar moedas. E a lótus de você evitar uma batida. Isso que vai te ajudar a acumular mais pontos. E mais duração. O quanto mais você for longe. E mais duração. 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 Eu achei que era melhor fazer um backflip ali, mas como eu vim rápido demais, eu imaginei, independente se eu caísse de pé ou deitado, o balão ia me ajudar pra amortecer a queda, né? Pra depois eu pular e voltar de pé, mas não deu. Bom, agora só falta esse jump across two chasps in one run, saltar em dois penhascos. Tchau, tchau. 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 Ah, já peguei a um imã de moedas Ah, não deu Eu ia fazer um backflip, mas eu não peguei muito jeito não Era melhor eu ter deixado... ter mantido assim em pé Destrua 50 bandeiras dos balões Tem 74% e ainda não cheguei nos canyons Tchau O que é isso? Já destruí 50 bandeirinhas, falta agora descobrir os canhões, os canyons. Eu alcancei os canyons agora, acho que eu desbloqueei, pelo que eu vi. Opa, passei por cima da rocha. Nossa, os gráficos desse jogo são lindos. Não sei se é verdade se eu já passei esse nível, eu vou esperar eu me acidentar. Não de proposta, obviamente, mas só pra ter certeza. Mas enquanto isso, vamos alongando aqui. Ah, já passei a 4 mil metros, que é o meu recorde. Você pode ver que a mudança de períodos do dia pra noite é lindo. Embora que tenha essas mudanças climáticas, né? Da tempestade de areia, tempestade normal. Cara, tá fantástico. Bom, eu... Eu caí aqui. Vamos ver. Passei. Você descobriu o novo item. Oh, eu desbloqueei! Ah, acho que eu tinha que bater esse nível 5 pra desbloquear esse borde aqui de areia. Agora pode ser possível pra comprar. Vamos ver quanto é que vai custar. Compre o sandboard for mais os workshop. Compre o borde de areia, a prancha de areia, no workshop do Weasel. Land a wall ride. Faça uma... Uma... Wall ride, né? Como é que eles chamam no skate? Eu esqueci como é que se fala em inglês. Performa wall jump. Faça um... Um salto na parede. Tá. Vamos ver como é que eu vou descobrir ao longo disso. Mas vamos ver aqui. Dá pra comprar, será? Ah, dá. Dá sim. Então eu vou comprar. Por que não? Pronto. Eu já estou com a minha prancha de areia. Bem-vindo aos cânions. Vamos aprender como usar a sua nova prancha de areia e fazer uma descida sobre as paredes. E conseguir descer sobre as paredes. Ah, vai ser um tutorial também. Clique e segure. Em uma parede assim. Desse jeito. Vamos ver. Ah, que da hora. Maneiro. Aperte e segure na base da parede para você subir bem alto. Ah, que da hora. Ah, que da hora. Amei. Muito legal. Peraí, ainda não deu. Calma. Ai, nossa. É, eu tive que apertar ao mesmo tempo, né? Peraí. Não, tem que clicar e segurar. Clicar e depois segurar. Vamos ver se eu consigo de novo. É, não foi tão alto. É, vai ser um pouquinho difícil essa daí. É, que eu tô pegando aqui em cima, né? Peraí, vamos ver aqui. Ah, quase. Eu acho que eu tenho que pegar um pouco mais pra frente. Segurar um pouco mais pra frente para conseguir subir mais alto. Essa é a tática. Ah, agora foi. Não, além de segurar, eu tive que dar uns cliquezinhos assim pra subir. Aê, boa. Tente fazer multi-transward ride. Ah, essa aqui eu já fiz, né? Boa. Eu consegui. Maneiro. Olhe para cima. Alguns penhacos requerem uma wallride para cruzar. Ai, errei. Cuidado. Você não pode fazer o wallride enquanto estiver rodando. Ah, não dá. Então calma. Não é assim. Não, não deu certo. Você desaprendeu, rapaz? Qual é? Tá bom. Eu já vi esse aviso. É muito repetitivo. Agora deu certo. Você está pronto. Mantenha assim. Você será um especialista em... E não... Em... Sem tempo. Por pouco tempo, né? Então vamos lá. Vamos seguir em frente. Legal. Essa interatividade, né? Das manobras fazendo wallride. Ai, tinha uma ponte. Tinha uma ponte também pra passar. Legal. 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 É, tem uma barraquinha ali porque provavelmente a gente vai se estrelar com alguém. Aí, pronto. Fique de olho nas rochas. Pronto. Eu consegui. Cara, muito interessante esse daí. Agora, pegue uma flor de lótus e destrua uma rocha. Cruze uma ponte de corda. Faça um wallride para fazer um backflip. Ok. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer isso, né? Porque provavelmente vai ser bem difícil. Eu só preciso me... Me adaptar. Nessa nova... Jogatina aqui. É, não deu tão certo. É, tinha um duplo wallride ali. Acho que se eu apertasse um pouquinho mais pra subir mais alto... Eu conseguiria. Então vamos tentar de novo. Vamos ver se eu consigo fazer isso. 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 Ah, essa valeu! A rocha ali na frente me ajudou. Valeu, rocha! Eu acho que agora eu preciso de uma flor de lótus pra passar de nível. Só fui falar, né? Apareceu uma na minha frente. Ok. Vamos aqui para o próximo nível. Tá bem rápido isso daqui. Ah, mas falta cruzar uma ponte de corda. Eu ainda não cheguei lá. Então vamos fazer isso. Eu tenho a impressão que essa prancha de areia é mais rápida do que a comum, que é de neve. Isso que me deu a impressão. Mas vamos seguir em frente aqui. Eu não vou deixar de ficar aqui. Eu não vou deixar de ficar aqui. Eu não vou deixar de ficar aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. É, tá demorando pra aparecer essa ponte. Tchau, gente. Eu encontrei ela uma vez. Aí é difícil, né? Vamos lá, vamos fazer direito. É, essa aí é sacanagem também. Realmente vai ter que ter muita concentração pra conseguir fazer direito o wallride. Se você segurar demais, ele não vai subir. Você tem que apertar aos pouquinhos, ao invés de ficar segurado o tempo todo. É, esse aqui vai ser bem difícil. É assim, desse jeito. Nossa, agora eu fui alto dessa vez, hein? Agora, dessa vez eu fui alto. Gostei. Olha só isso, gente. É fantástico essa interação. Nossa, eu fiquei tão impressionado que eu não vi a porra da rocha. Olha, eu tô vacilando demais. Eu peço desculpas. Eu tô... Eu tô me distraindo aqui no negócio e não tô prestando atenção no... No jogo. É, sorte que eu encontrei uma ponte aqui perto. Nos primeiros metros. Então eu já completei mais um nível. Bela manobra. E aí não deu. E aí não deu. Ai, caramba, caí. Eu caí. Beleza. Mas eu passei do nível 7. Vamos ver. Pule numa rampa de madeira. Colete uma super moeda. Faça uma ride sobre o penhasco. Esse é o nível 8. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou fazer um upgrade aqui no tempo da... Eu vou fazer um upgrade aqui no tempo da... Do imã aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos voltar. Tchau. E aí, ó. Tchau. E aí, ó. Ah, cara. Era exatamente aí. Não considerou. Tinha que passar. Olha, já estava bem perto. Ah, levei azar. Mas tudo bem. Vou tentar de novo. Lembrando que eu já consegui a super moeda, né? Eu nem percebi que eu tinha coletado. Essa aqui, provavelmente. Ah, já fiz isso, é? Já desbloqueei a conquista? Do nada. Nossa, essa foi pesada, hein? Aí, desbloqueei. Mais um nível com sucesso. Isso, assim. Segurar, soltar, segurar. É assim que é o segredo para subir. É, se fosse assim, numa areia dura assim, eu teria morrido na hora. Desse jeito. Mas, eu já consegui as três. Nível nove. Encontre um pássaro do paraíso. Pule de uma parede para uma parede para a outra. E viagem em uma descida, 1500 metros. Ok. Então, vamos lá. 681. Já dá para eu fazer um upgrade, né? Mas, eu vou guardar um pouquinho mais de dinheiro, porque eu vou economizar um pouco. E aí, vamos lá. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É, eu tô Perdendo a concentração Eu não tô conseguindo fazer direito Mas é do cacete, né? Sempre eu não vejo as rochas Eu tô errando demais agora Assim eu não vou Terminar rápido esse episódio Perdendo a concentração Perdendo a concentração Ainda bem que considerou, né? Porque eu não fui tão Bem assim De pular de uma parede pra outra É, essa foi boa E eu aumentei demais o meu cachecol Ó Cê é louco, cachoeira Vai, meu filho Encontre o pássaro do paraíso É esse aí, ó É esse pássarozinho aí O azul Vai aí, consegui passar Ah, não deu pra subir ali Mas vamos relaxando aqui Vamos curtindo Uau Cara, o mais legal Cara, o mais legal quando você pula de um penhasco É que a câmera fica lenta Isso é que é mais legal Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui Olha só Esses pássaros ali Vocês viram? A trilha sonora também é muito boa Escutem só É, eu tava deixando vocês ouvirem a trilha Mas eu não vi a rocha ali na frente Acontece, mas Mas eu muto o meu microfone algumas vezes E vocês escutam a música Mas é legal assim mesmo Vamos lá Nível 9 Agora temos um level 10 Agora vai ser difícil Aterrisse em um backflick duplo Destrua duas rochas e uma descida E descubra os templos Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar mesmo Isso é pra desbloquear um personagem Vamos ver Vamos ver se eu vou conseguir a tempo Vamos lá 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 Rapaz Rapaz, se não fosse os balões ali Eu acho que eu Eu jamais ia conseguir o backflip duplo tão rápido Embora que eu bati ali na rocha Mas tudo bem Pelo menos uma preocupação a menos Agora eu tenho que me preocupar com essas daqui Destrua duas rochas que destrua duas rochas e uma descida Eu preciso de uma flor de lótus para conseguir isso Ou eu pegar a velocidade com tudo e destruir as rochas Eu tenho que descobrir os templos também Vamos ver se eu vou ter sorte Bom, eu tenho mil reais de dinheiro Mais prático, mais prático, mais fácil Tá, vamos de novo Pulei cedo demais Mas tinha uma rocha ali na frente Acho que provavelmente ia destruir Se eu pegasse uma velocidade boa para destruí-la com tudo Mas paciência, vamos lá Tempestade de areia chegando, eu acho Esse aqui é um navio Abandonado É, talvez demore para eu pegar uma flor de lótus Se eu não fizer tanta besteira, né Mas vamos lá Vamos curtindo aí Tchau 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 Olha só Cheguei no Temple City Que é a cidade do templo Eu tentei fazer uma derrapada ali no 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 cipó E eles se desmancham Eles não aguentam Isso Olha só Eles não aguentam Mas vamos curtindo aqui Tchau É, uma rocha já destruí Graças ao campo de força E pela Pela aterrissagem também Isso também ajuda Ae, já desbloqueei Com isso eu já Passei o nível 10 Eu vou para o 11 Já desbloqueando o personagem Pronto Ok Vamos continuar aqui Já descobrimos um novo local Do The Temples E eu já desbloqueei Um novo jogador Que é a Maya É a mesma primeira personagem Que eu desbloqueei Do Adventure Quando ela ouviu rumores De um Deserto majestoso Em uma terra Muito longe Maya Não perdeu tempo Dizendo a gangue Intrépida E mimada Ela pode Fazer manobras Mais rápido Do que os outros Mas tem problemas Em aumentar Sua velocidade Ok Eu vou selecionar Aqui o primeiro E eu descobri Um novo item Ah, uma bússola Encontre Coisas escondidas Nos templos Esta bússola Permite você Viajar Para o 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 Level 11 Faça 10 backflips Com o Maya Em uma descida Faça um grind No cipó E passe Sobre Três cachoeiras Esse é o nível 11 Mas 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 Deixa eu fazer uma coisa aqui Olha só Cadê o compasso 4 mil reais 4 mil pila Vocês podem perceber Que as moedas São moedas antigas Ao contrário da outra Do Adventure Ainda não tenho dinheiro Para comprar o capacete Não tenho dinheiro Para comprar esse Essa Esse machado Aqui Não é machado É uma É uma Eu esqueci Ah Foge a minha palavra Desculpa Ainda não dá Para comprar Um wingsuit Um rádio misterioso E eu tenho Essa prancha Aqui De areia Aqui comigo Ok Vamos voltar aqui Para casa Para o menu principal Aliás Olha só Vamos mostrar aqui Mais uma vez Para vocês Espera aí Deixa eu só Mostrar aqui Aí Olha só Nós temos o alto Temos a maia Aí depois nós temos Esses personagens aqui O 21 O 31 E o 41 Olha só E o 51 também A cada 10 níveis Que eu passar Eu vou desbloqueando Um personagem Eu vou utilizando-os Até o final Tipo Ai eu vou utilizar Até eu bater os 10 níveis Aí eu desbloqueio Esse personagem Eu pego esse personagem Eu vou com ele Até atingir os outros 10 níveis E assim vai Esse é o diferencial desse jogo Mas eu não vou fazer isso Mas eu não vou fazer isso agora Porque eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Este foi o The Autos Otsei Espero que vocês tenham gostado E eu espero Seus comentários Para ver se vocês querem Que eu faça Uma série de The Autos Otsei Até do Adventure Até do Adventure também Se vocês quiserem Se eu posso começar Pelo Adventure Que é mais fácil Porque foi o primeiro jogo Vocês deixem nos comentários O que vocês acham Esses dois jogos Merecem ter uma série no canal Uma série em sequência Começando pelo Adventure E pelo Odyssey Deixem nos comentários Por gentileza Para que a gente consiga Um feedback bem positivo Aqui no canal Mas enquanto isso Eu vou deixar Esses vídeos Como jogos aleatórios Em dose dupla E vai ser assim mesmo Muito bem gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem o seu like Compartilhem o vídeo Se você ainda não é inscrito No canal Sejam muito bem-vindos Nos ajudem Para o vídeo E ainda mais canal Na nossa meta É de chegar A 10 mil inscritos Um grande abraço A todos Aqui é Leonardo Santana Dizendo Até a próxima